Abra os olhos do seu coração Vê se vê cheio de paixão Venha ao lado seu Enquanto ele não te quer Nem sequer olha pra você Não me tire por favor a ilusão Me dizendo que sou quase seu irmão Tente me querer Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir sobre esse rapaz Algo aqui me diz Que ele nem sonha Em te amar Em tentar te fazer feliz E eu querendo um minuto de atenção Pra falar de coração, pra coração Te dou o céu Por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não ver Meu coração Sabendo tanto por você Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir sobre esse rapaz Algo aqui me diz Que ele nem sonha Em te amar Em te amar Em tentar te fazer feliz Eu quero ouvir sobre esse rapaz E eu quero um minuto de atenção Pra falar de coração Pra falar de coração, pra coração Tentendo tanto por você Tentendo tanto por você A coração Tentendo o que? Tentendo o céu Tentendo o céu Tentendo tanto por você Que estou aqui Por que não ver Meu coração Sabendo tanto por você Por você